Oi pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Amores, vamos fazer esse purezinho de batata, sem ovo, hein? Sem ovo. Com recheado de carne moída, uma carne moída muito sem... Gente, só sal e pimenta do reino na carne, um molhinho de tomate, cheiro verde e um pouquinho de azeitona, se tiver. É uma carne moída bem simplesinha. Tá aqui, pessoal. Vamos fazer essa receita de hoje, gente? Dá uma olhada nisso, gente. Vale muito a pena fazer. Vamos lá, então? Vamos aos ingredientes? Então, vamos lá. Bom, gente, vocês viram carne moída com batata. Bom, hoje é sexta-feira, preguiça de cozinhar, preguiça de inventar, preguiça de fazer toda coisa. E eu resolvi fazer essa carne aqui, que é uma coisa de louco, né? Vocês viram, essa carne com batata fica demais, é deliciosa e fica um prato apresentavelmente lindo e delicioso. Então, eu vou refogar a carne moída. A batata eu já cozinhei, já vou amassar tudo e vocês verão o andamento aqui da receita. Mas aí vocês viram, vale a pena fazer, né? Porque isso aqui é uma delícia, tá bom? Então, vamos lá, então, gente? Vamos lá. Alho e cebola juntos. Meia cebola. Certo? Meia cebola. Vamos refogar. Uma carne moída simples, tá, gente? Nada sofisticado, não. Esse jeito aí que todo mundo sabe fazer, uma carne moída basiquinha, simplesinha. Tá? Nada de sophistication, não. Nada de... Uma coisa pra você fazer um pratinho aí, uma carne moída diferente. Deixa murchar bem essa... Essa cebola. Vamos deixar murchar bem. Dá uma mexidinha assim, né? Uma carne moída completamente diferente. Assim, pouca coisa, pouco tempero, tá, gente? Nada de invenção. Coisa bem simples. Nada de complicado. Nem os temperos aqui hoje vai ser cheio de coisa. Vai ser bem simples. Aí a gente vai colocar sal. Não vai ter invenção, tá, gente? Eu já vou avisando, né? É uma coisa simples. Simples, simples. Aqui vai uma pimentinha. Do reino. Uma vez eu falei no vídeo, gente. Errado. Sabe quando sai as coisas assim, errado? Aí eu deixei. Nossa senhora, todo mundo me ensinou. Mas foi bom. Eu acho tão bom quando as pessoas me ensinam, sabe? Me corrige. Porque cada vez que a pessoa fala alguma coisa pra mim, me corrige. Vocês compreendem que a gente acaba aprendendo? Bom, gente. Então, pro nosso vídeo não ficar muito longo, vamos deixar fritar essa carninha aqui. Bom, enquanto a nossa carne frita lá, nós vamos amassar essa batata aqui. Ela vai fritando lá e a gente amassa as batatas aqui. Certinho? Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar noz-moscada. Se tiver, se vocês não tiver aí, não tem problema. Certo? Vamos colocar pimentinha do reno. Vamos colocar sal. Agora, nós vamos colocar uma colher generosa, de cheiro verde. Vamos mexer. Uma colher de requeijão. Vou mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. A carne moída lá, fritando. E vamos colocar um pouquinho de queijo ralado aqui também. Só que vou pegar outra colher, que eu já sujei. Outra colher. Ó. Pra dar um gostinho nessa batata. Vale a pena agora experimentar um pouquinho, hein? Vamos ver? Está sem sal. Bom, vou voltar ali primeiro, ali na nossa carne moída. Voltando na carne moída, vamos colocar um pouquinho de azeitona preta, uma pimentinha tabasco, pra quem gosta, pra quem não gosta e nem pensar, e purê de tomate. Um pouquinho mais. Agora nós vamos deixar. Um pouquinho mais. Agora nós vamos pôr um pouquinho de água, só pra dar uma fervidinha nesse molho. Podemos pôr. Olha, o molho de tomate você faz a gosto, tá? Ó, agora nós vamos deixar ferver. Dar uma fervidinha pra dar uma cozida nesse molho de tomate aqui. Olha, eu vou aproveitar um pouquinho aqui do vidro. Pra gente tirar bem. Certo? Agora vamos deixar e vamos voltar pras batatas lá. Enquanto vai fervendo aqui. Aí a gente volta nas batatas. Bom, aqui nós vamos fazendo bolinha. Olha, pode ser a bolinha do tamanho que você quiser, tá? Não precisa ser bolinha pequenininha, não. A não ser que você vá fazer, por exemplo, um monte de gente e precisa fazer o negócio render. Aí vamos fazer pequenininha. Mas eu tô fazendo umas bolonas grandes. Pra... Pra vocês olharem como fica, ok? Olha, essa aqui vai sair pequena. Ó, mas não tem problema. Bom, aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Você pode fazer com a mão, com o dedo. Assim, ó. Se você ver que o seu dedo gruda, você pode passar um pouquinho assim de óleo, ó, de azeite. Ah, vocês forrem aqui embaixo, vocês coloquem azeite, tá? Azeite, óleo. O que vocês tiverem aí. Não tem aquela... Eu tô molhando meu dedo aqui, ó, meu azeite aqui embaixo. E faz um buraquinho. Com a mão mesmo. Não tem problema. Eu prefiro já fazer o buraquinho aqui na forma. Aí vocês vê como que vocês querem. Tá vendo? Ó. Aí você pode abrir mais. Cuidado pra não ir muito, ó. Certo? Olha. Assim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma colher e vamos colocar carne moída em cima. Por isso que eu gosto de fazer grande, porque aí cabe mais carne moída. Se você quiser também fazer essa carne moída sem molho, também é legal, tá? Se você quiser fazer também sem carne moída, só com queijo, também. Também fica bom. Eu já fiz só com queijo. Já fiz com ricota. Já fiz com parmesão. Ficou um sem abrir aqui. Minha mão tá limpa, hein, gente? Não vai ficar brava comigo. Ai, Carminha. Ai, Carminha. Ainda ficou um sem colocar aqui. Esse ficou muito pouquinho. Vamos dar um jeito aqui. Bom. Aí é o seguinte. Se você tiver na sua casa requeijão, você coloca um pouquinho em cima. Se tiver. Se não tiver, não precisa. Está vendo? Com a faca, com o dedo, você vai colocando. Aí nós vamos colocar 200 graus, porque está tudo cozido já, né, gente? A carne está cozida, a batata estão cozidas, amassadas. Ah, vocês viram que não foi, não foi ovo, hein? Sem ovo. Agora. Agora. Nós vamos fazer o seguinte. Faltou aqui. E faltou aqui. Nossa Senhora. Meu requeijão também está acabando. Eu aproveito tudo, viu, gente? Na geladeira. Bom. Aí nós vamos... Se você quiser jogar carne moída aqui por cima, por exemplo, vai ficar assim, ó. Se você quiser, você pode colocar por cima. Mas eu não quero colocar. Então, o que eu vou fazer? Queijo ralado por cima. Bem delicioso. Olha. Vocês viram como que fica esse prato, né? Já mostrei. E assim, 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 assim. Bom. Agora nós vamos colocar no forno a 200 graus. Dourou esse queijinho aqui? Está pronto. Sem cobrir, sem nada, tá? A 200 graus no forno. Bom, a nossa dica de hoje está aqui, gente. Eu espero que vocês gostem dos nossos purê de batata. E tenho certeza. Ó, está muito quente. Eu grelhei. Olha. Vou colocar aqui no prato. Para vocês. Olha. Certo, gente? Olha. Isso aqui fica uma delícia. Certinho? Espero que vocês gostem. Não esqueçam, hein? Compartilhem. Compartilhem aqui as nossas receitas. Curte. Me dê um like. Enfim. Colabore aqui com o nosso canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus.